Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta A dança húngara número 6 de Brahms e a sinfonia número 40 de Mozart. Obrigada. A dança húngara número 6 de Brahms e a sinfonia número 6 de Brahms e a sinfonia número 6 de Brahms. A dança húngara número 6 de Brahms e a sinfonia número 6 de Brahms e a sinfonia número 6 deucem e a sinfonia número 6 de Brahms e a sinfonia número 6 de Brahms e a sinfonia número 6 de rhombgement. A dança húngara número 6 de sexta delедvens nadzieję num sát tylko 6 de Horus впер schooling. A dança húngara número 6 de pia�로 6 de trangas húngara número 5 de Brahms e a sinfonia número 6 de 하루 16 deAP. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A orquestra prelúdio sob regência do maestro Julio Medaglia tocou de Johannes Brahms, dança húngara nº 6, e a Sinfonia nº 40, de Wolfgang Amadeus Mozart. Depois do intervalo, Lucas Farias, vencedor do Prelude 2014, sobe ao palco para interpretar o concerto para violino e orquestra de Felix Mendelssohn. Voltamos já já! Estamos de volta com um concerto especial promovido pelo SESI São Paulo e que traz o jovem violinista Lucas Farias, vencedor da temporada 2014 do programa Prelúdio. Com apenas 15 anos, Lucas Farias superou dezenas de candidatos e chegou como favorito ao palco da Sala São Paulo, onde aconteceu em dezembro a grande final do concurso. Lucas ganhou ainda uma bolsa de estudos de um ano na Academia Franz Liszt em Budapeste, na Hungria. Lucas Farias vai para Budapeste! Sob regência do maestro Júlio Medaglia, Lucas Farias interpreta agora o concerto para violino e orquestra do compositor alemão Felix Mendelssohn. Aplausos 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 Amém. 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 E vem aí, prelúdio, temporada 2015, com a primeira eliminatória, trazendo o pianista Peychamis. O bandolinista Elias Barbosa da Silva, o trompista Diego Vianna de Mello e o clarinetista Samuel Honorio. É domingo que vem, ao meio-dia, aqui na TV Cultura. Até. Obrigado.